Agora nós vamos trabalhar a nossa atividade diversificada. Nós vamos colar em meia folha EVA picado, tá? No traçado da consoante D. A tia vai traçar aqui diretamente na cola, tá? A consoante D. E nós vamos colar o EVA picado na letrinha, tudo bem? Quem não tiver o EVA pode colar um outro material. Lembrando de colar da mesma maneira que nós traçamos a letra, tá? Ó, pauzinho. Ó, pauzinho. Barriguinha pra frente. Pauzinho. Barriguinha pra frente, ó. A barriguinha aqui. Os meninos estão rindo aqui que a tia fala que o D tem um barrigão. Ele é gordinho. Facilita pra vocês lembrarem, tá? Quando a gente brinca assim. Ok? Então nós vamos colar aqui, ó. O traçado da consoante D e o D. EVA colorido picado. Tá bem? Deixa eu colar assim, que eu vou colar um outro bem. Ok? Ok, ok. Olha que legal que ficou. Ok? Essa é a nossa atividade diversificada, tá? Nós vamos colar um pedaço de EVA colorido. Um traçado da consoante D. D de dado. D de dedo. D de dinossauro. Ok? Lembrando o sozinho da letra, que é D. D. Então nós vamos trabalhar hoje apenas com a letra. Com a consoante, tá bom? Então as nossas próximas atividades nós vamos trabalhar com a família dessa letrinha. Ok? Ok?